Que vídeo? Meu vídeo que eu mandei no privado. Se for ruim, eu vou te matar. Tu quer se expor desse jeito na internet, Vininho? E quantos anos você tinha aqui, Vininho? Só pra galera entender o que a gente vai assistir aqui, Vininho. Fala, fala, Vininho. 7, 8. Cês tão entendendo? O nome do vídeo que ele mandou é Estava Doente. Só o primeiro frame do vídeo. Eu vou te expor agora. Só porque cê quer se expor, então vamos se expor. Mas eu sou o Vininho e hoje eu tô fazendo vídeo pra você. Eu já deixei seu vídeo melhor, porque o vídeo original não tem nem isso aqui, tá? Tô fazendo um vlog pra você. Tá vendo? Já melhorei por uma música de fundo. Vai daqui, ó. E agora minha cama? Sua cama, Vininho? Hã? Nossa, velho, o sol... Ai, fica focante, focante. Termina uma frase, Vininho. Ô, seu eu do passado é... Eu vou matar ele. Ele tá pega. Ele tá pega. Tava no celular da mãe, né? Não podia falar palavrão que depois ela ia ver e ia te sentar porrada. Porque eu não tava bem aqui pra fazer vídeo. Nossa, mas é coisa de criança isso aí. O moleque não faz mais vídeo. Ele faz um vídeo de aviso porque ele não tá fazendo vídeo. O canal vira canal de aviso, sua mãe. É por isso que eu não tô fazendo vídeo. Pô, eu entendo. Eu vou no mini vlog pra saber porque eu... Não vou dar pra fazer um vídeo. Eu tenho um... Mano, assim, ó. Mas creio que seis anos atrás, com todo o respeito, ninguém queria saber o porquê você tava sumido. Tô mentindo. Tô mentindo. Maldade não. Eu fui uma criança que eu achava que meus vídeos de Minecraft tinha gente que se importava. E quando eu sumia, ninguém ligava. Eu sei o que é isso. Que é isso, caralho. Porque eu já fiz uma... Na época, começaram a dar um monte de kiddota de graça. Antes do jogo ficar de graça, eu fiz um sorteio. Sabe quantas pessoas participaram de um sorteio? Ninguém. Então ninguém se importa com a gente. A gente acha que isso tem importância. Porque a gente quer alimentar essa nossa cabeça. Mas por favor, galera. Por favor, eu tô com... Tá vendo como eu falei que ninguém se importa? Que ele sabe mesmo. Ele tá aqui. Por favor, galera. Pelo amor de Deus. Mas por favor, galera. Por favor, eu tô com nenhum inscrito. Ainda você quer me falar? Tinha gente que assistia com você no vídeo falando que você não tinha nenhum inscrito. Nessa época também a Tati acabou era o quê? Ah, eu... Segue que eu sigo de volta. Por favor, galera. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem. Porque eu quero trazer isso. Se vocês não quiserem, tá bom. Ai, Viní. Se vocês não quiserem, tá bom. Tá bom, pô. Por favor, galera. Por favor. Olha a coisa que é. Já não sabe mais o que falar num vídeo de dois minutos, mano. Já acabou o conteúdo dele. Por favor, galera. Por favor, no YouTube, mano. Tem muito... Tem cara aí. Tem até o Isaac do Vine. Do Vine aí. Me diz que ele é uma criança de seis anos. Eu tô com nove. Três anos a mais. Quatro anos a mais aí. Ele merece. Merece mais inscrito. Ele tem mais sabedoria. Por favor, galera. Me ajudem. Por favor, galera. Me ajudem. Implorando, velho. Por favor. Quando toda criança era assim. Eu vou mostrar um vídeo meu antigo pra vocês. Existem quatro vídeos da minha origem. 3 de dezembro de 2012. Eu estou há mais de dez anos no YouTube. Cinco coisas que você não deve fazer no... Amnésia. Nossa senhora. Minha vozinha. Aqui, ó. Miguel, no início do Sony Vegas, ó. Baixou a fonte do Amnésia. Caralho. O cinco é diferente porque a fonte não tem número. Ixi. Primeira coisa. Nunca deixar as portas abertas. Olha como eu falava. Vai tomar no olho do teu cu. Nunca deixar as portas abertas. Ah, meu Deus. Fica aí. Ah, fica aí. Não, eu estou dentro do seu armário. Eu estou dentro do seu armário, ó. Eu não estou aqui, não. Mano, deixa eu falar pra vocês, velho. Nessa época, o meu PC era muito ruim, velho. E não rodava nenhum jogo que saía. Mas rodava Amnésia. E eu tinha muito medo de jogo de terror. Eu joguei tanto porque era a única coisa que rodava. Eu era viciado nesse jogo. Mano, eu tinha 15 anos, velho. 15 anos. 15 e 14. Nunca. Mas nunca. Eu estou falando sério. Mas nunca mesmo. Olha para trás. Aí o microfone cheio de chato que eu comprava aqueles microfones da Kabum. Que era parecido um pintinho. Era fininho, assim, cabeçudo, tá ligado? O cara já esqueceu da fonte, ó. A fonte já foi pro caralho aqui. E também lembrando que é o vídeo aqui, né? As barras laterais. Por favor. Uau! Uau! Não, não. Ai, meu Deus. Curiosidade. Eu realmente me assustei aqui, tá? Eu odeio perseguição. Eu realmente me assustei aqui. Não, não. Eu estava brincando. Você não sabe brincar. Eu era muito cringe, mano. Eu forçava muito, cara. Eu só estava brincando com você. Sai daqui. Um bicho feio. Voz na pré-adolescência, né? Mudando, né? Não mudou. Como não mudou? Eu estava aqui. Ah, bicho feio. Como é que não mudou? Acenda todas as luzes. Cara, o maluco é muito ator, né? É muito escuro, cara. Tem que ter mais luz, sabe? Iluminação. É verdade, né, Miguel? Que na realidade eu era o Mig Mini Man. Na real, não. Era o Mig Man do YouTube. Mais bonita. 30 minutos depois. A fonte do Zelda. Mas o que foi isso? Ator pra caralho. Foda-se. Não dá. Mas o que foi isso? Cara, é muito bom. Não, você não está me vendo. Você não está me vendo. Você não está me vendo. Não, não, não. Você não está me vendo. Muito forçado, Miguel. Para, porra. Miquinho, última coisa. Cuidado com as portas que você vai abrir. Coitado com as portas que você vai abrir. Usava o freps para gravar tudo. Estourado. Como você está batendo na porta se você não está perto dela, cara. Me explica isso. Pode bater. Oh, damn it. Agora ferrou mesmo. Oh, damn it. Ai, merda. Merda. Meu WESC saiu voando. Meu WESC saiu voando. Meu WESC saiu voando. Meu WESC. Eu estou assim que eu pausar essa porra. Meu Deus. Que merda de fim de vídeo era esse, velho. A fonte do Sonic e a fonte do Zelda em cima. Cara, eu achava isso incrível. Oh, eu falava. Ei, brothers. Fica vendo. Eu era apresentador do Big Brother. E aí, brothers. É possível uma coisa desse, não. É possível uma coisa desse. Beleza, aqui é o Big Man e muito... Ai, que coisa horrível. É o Big Man, mano. Tá vendo? O raposito tem um passado dele com o pé aqui. Mano, eu tenho um Big Man, mano. Ninguém sabia disso. Meu Twitter... Mano, eu não esqueço. Meu Twitter era Big Man BN. E se inscreva aqui se você gostou do resto dos vídeos. E se você quer... Mano, nessa... Nessa época, prestem atenção. Eu não sei porquê, mas eu tinha a língua presa uma época. Fih, fih. Fica vendo. Escuta, eu falo. Fih, você gostou. E se você quer... E se você... Tá vendo? E hoje eu não tenho mais isso. Mas eu falava. E se... Quem não gostou do vídeo, muito obrigado por você ter visto até aqui. Milde. Milde. Por favor, deixe no comentário o que eu preciso mudar. O que nós precisamos mudar no canal. Eu acho muito foda que nessa... Eu não tenho mais essas gameplay de luz. Mano, meu pai invadiu... Invadiu meu quarto perguntando se eu queria comer. Meu pai invadiu. Aí, o que que acontece? Tinha mais vídeos antes disso. E eu falei pra galera assim. Rapaziada, se chegar a 300 views... Postei no meu Facebook na época. Eu vou fazer vários desafios. Tomando ovo cru, desafio da canela. Tudo isso por 300 views. Me chute no saco. Quebrar uma senha latinha na cabeça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que drama, cara? Brothers Nerd era composto por duas pessoas. Eu, meu grande amigão, Ayrton. Ayrton hoje é meu dentista. Abandonou a carreira de youtuber. Hoje é dentista, cuida dos meus dentes. Um grande salve pro meu grande amigo Ayrton que começou esse legado comigo, tá ligado? Olha a carinha com a camisa do Avenged, né? Que eu era roqueiro. Pra quem não sabe, eu só escutava Avenged Sevenfold. Eu juro que você só tinha Avenged na minha playlist. Eu não escutava mais nada. E eu era aquele fã chato de... Ah, cê gosta? Fala três músicas então em nome de todos os da banda. Fala. Ó a intro. Olha a intro. Que o Ayrton aprendeu a fazer pra gente, ó. Depois mudou. Depois mudou. Já já vocês vão ver que mudou. Ficou mais profissional, pá. Olha os nerdola. Um com a camisa do Avenged, outro com a camisa do Skyrim. Mano, eu tinha esse boneco. Esse boneco era da hora. Ele era do Mickey. Porque eu sempre fui fã de Mickey. Eu só usava essa bolsa. Só que devia feder. Igual uma desgraça. E aí, brothers? Beleza? Seja bem... Cara, eu achava isso foda. Minha intro. Porque na época tinha isso, né? Cada um tinha sua intro no YouTube, mano. Ele vai cumprir o desafio que ele prometeu. O desafio dos... Mano, e o Ayrton nessa época? Eu vou falar pra vocês. Esse moleque era viado. Oxe, viado no capeta. Olha, virado no capeta. Cacete. Ele gostava de fazer os outros sofrerem. Ele gostava de dar bica. Mano, uma vez a gente tava voltando da escola. Que a gente estudava na mesma escola. Ele foi brincar comigo me empurrando pra perto de um ônibus. Hoje ele faz as pessoas sorrirem. Não, para. Ele deixa o sorriso das pessoas bonito. Mas antes, ele me empurrou e voltou. Eu só senti assim. Depois eu comecei a sair, mano. Tá ligado? Igual criança. Digando, nadando assim. Filha da puta. Uma câmera, mano. Essa câmera aqui era da minha mãe, tá ligado? Que ela comprou uma câmera. Não era nem semi-profissional. Era só uma câmera que tinha a aparência de uma câmera profissional pros outros comprar. Magrinho, né? Saudade de ser assim, magrinho. Vamos lá. Eu acho que eu vou morrer. Bom, brother. Ai, para de falar brothers, filha da puta. Tô xingando a minha mãe. Perdão, mãe. Desculpa. Bom, brothers. A gente tá aqui num lugar mais aberto. Porque provavelmente eu vou precisar de respirar e eu vou... Eu vou precisar de respirar, tá bom? Sabe falar? Não desgraça. É uma colher cheia, né? Tá bom, tá? Põe mais um pouco aqui na ponta. A gente já... Eu já joguei tudo fora. Gente, o que que acontece? A canela, ela não se mistura com líquido, tá? Então, o que que acontece quando isso tá na sua garganta? Ela gruda na tua garganta e fica preso. Você pode morrer asfixiado por causa da canela. E aí, quando você bebe água e a canela não mistura, difícil de descer, né? Eu nunca esqueço, velho. Eu lembro que quando eu botei o bagulho e grudou aqui, assim, ó. Presta atenção que eu vou ter ânsia. Olha esse frame aqui. Cara, eu quase vomitando, cara. Parecendo a tartaruga andarilha. Eu tive que ir correndo. E, mano, na época, a mãe do Ayrton me achava muito folgado. Porque eu usava a casa dela do jeito que eu queria, tá ligado? Isso aqui era a cozinha deles, gente. Eu tava lavando a boca na cozinha. Mano, eu estava quase morrendo e o Ayrton rindo. Eu tô falando pra vocês que ele era o demônio. Esse corte de cabelo meu, eu não entendia, não. Vamos analisar. Não tem cabelo aqui, não tem cabelo aqui. Mas a parte de cima cheia pra caralho. Eu tinha mais três metros de cabeça só por causa do cabelo, velho. Já troquei de roupa. Nossa, ele é cagando. Caramba, Ayrton, mano. Isso é pra tacar em mim, velho. Vai pegar mais. Toma um insert de memes. Não, tem que ser muito profissional, pai. Esse aqui tem que ter. Não, não mira na cara, nem na calça. É calça não. Você quer que isso aí? Pera aí. Ai, que moleque cringe do caralho. Então, rapaziada. O que acontece? O que aconteceu com o primeiro ovo? Tá vendo que eu tô com a mão no estômago? Ele veio com muita força. Ele não quebrou. E chegou igual um cometa na minha barriga. Quando ele não quebra, dói mais ainda. É que nessa época, pra quem não sabe, tinha muito o La Fênix, o Insano. Que era esses bagulho tipo Jackass, assim, tá ligado? Os caras gostavam. Mano, nessa época do YouTube era muito famoso o desafio. Então a gente queria fazer, tá ligado? Vamos pra trás. Tomar ovada dói, hein? Mano, keep calm and fuss rodar. Não, vamos... Nossa, o Ayrton, desculpa, mas tu agredi a moda, velho. Pelo amor de Deus, mano. Sapatênis com bermuda jeans e keep calm and fuss rodar, velho. Mano, tu agredi a moda, mano. Tá espancando a moda, irmão. Ai, eu tinha meu estilinho, vai. Tá ligado? Um vanzinho. Hã? Agora, Ayrton do céu, você espancava a moda. Eu nunca reparei nisso. Por favor, não esteja a moda também. Pera, pera, pera. Dá baguninha, dá baguninha. Sou eu. Dói pra caralho. Nossa senhora, mano. Pensa num bagulho que dói. Olha isso aqui. Ele me deu uma canelada no saco. Por quê? Porque eu queria ter 300 views no meu vídeo. É na época. O cara sofrendo pra caralho pra só ter 300 visualizações, velho. Vamos prestar atenção aqui. Aqui, ó. Né? A mão inteira na minha cara. Eu virei o rosto e pegou aqui logo, mano. Pera de falar. Pô. Oi. Aí pegou nas pontas do dedo dessa vez. Dói, sabia? Tipo uma chicotada no rosto. Bônus. Teve bônus, né, rapaziada? Nessa época, mano, qual que é o esquema? Eu gostava de parecer doidozinho, né, meu? Ah, sou louquinho eu, meu. Mas, vida. Eu, quando eu tava nos rolês, eu achava que eu ia impressionar as mulheres, né? Eu ficava pagando de doido. E nesses meios tempos, eu aprendi como amassar uma lata na cabeça. Eu fazia isso no meio do rolê. Ficava me jogando na parede, sabe? Eu era meio doidinho, né, meu? E aí, o que que acontece? Tá vendo essa fita que a gente botou pra tampar a marca? Porque, assim, na época, né, nem tipo, ah, não tá patrocinando. O medo da época era, vamos processar, gente. Oito botou uma fita muito grossa. Na hora que eu tava amassando, não amassava, porque a fita não deixava. Ah! Termina de amassar. Não amassa. Ah, Ricardo. Então foi isso, brother. Nossa senhora. Olha a cara desses dois. Mano, olha a cara dos dois, cara. Mano, não desacredite, cara. Entendeu? Hoje eu tenho uma esposa, uma filha. Não desacredite de você. Calma, vai dar tudo certo. E é isso aí, gente. Obrigado e falou. Falou, guys. Leia a descrição, senão o pipi vai cair. E aí, brothers, se gostarem de um joinha pra... Mano, eu não sabia escrever, velho. Tipo, porra, sério. Caralho, não. Vou acusar. Fale. Cusando, caralho. Muito. Parabraão! Afe, afe, mano. Jogo do caralho. Não sei porque tinha que gritar, né? Aí o menininho aspirante a escrimo tinha que gritar, né? E não fale muito palavrão, né? É um bom conselho pro cara que hoje só fala isso, né? Se eu mostrar pra vocês um dos meus vídeos do secundário, o que tem de maluco com a conta do pai e da mãe falando, nossa, quanto palavrão. Bom conselho, bom conselho. Estudo layout de... Na época, na época que o Ayrton me mostrou isso aqui, eu olhei e falei, mano, tu arregaçou, cuzão. Nossa, e tem a intro nova. Vocês não estão prontos pra ver isso aqui. Esse aqui é o Ayrton. E esse aqui sou eu. Quem desenhou isso foi o Ayrton. Cabeça de caixa d'água, né? Essa intro aqui era foda. E aí, eu não sei por que eu cismei de ter um burrito voador passando pela nossa cabeça na época. Eu nunca nem tinha comido burrito na minha vida. E aí, brothers, beleza? Bom, vem trazer um vídeo de Sonic pra vocês. Bom, vem trazer um vídeo de Sonic.executável. E aí, o que que acontece? Eu, o Freps, não pegava o Sonic.exe, né? E aí, eu achei outro, só que ele deixava meu mouse carregando aqui no centro da tela. Adeus infância. E eu roubei esse título de alguém na época, tá? É um Sonic do capeta. Então, vamos começar aqui que a gente começa com o Tails. As motos passando. Mano, eu morava numa rua muito movimentada. E toda hora ficava... O microfone pegava tudo, ó. Rizadinha do mal. Então, eu não posso pular, não posso fazer nada. Você pode ir pra um lado e pro outro. Tudo travado, cagado. Vamos andar, né? Filha da puta! Mano, como eu desço a minha rua, velho? É um moleque mó revoltado, tá ligado? Filha da puta! Mano, como eu desço a minha rua, velho? Vai se ferrar. Caralho! Moleque mó sincero, velho. Com esse ouriço do mal. Ouriço do mal, guys. O ouriço do mal, guys. E o mouse na tela, na cara do Tails. Vocês viram isso, né? Mano, tipo, na hora que eu vi isso, eu fiquei muito... Motherfucker! Quando eu vi isso, guys, eu fiquei muito Motherfucker! Ele vai pegar todo mundo e vai matar todo mundo. Porque ele foi possuído pelo Satanás. Bom, aqui estamos com o Knuckles. Knuckles, né? Um cenário com o céu vermelho. E uns sons muito maléficos. O cara não dá não, né? Aí você já viu uma pequena mudação de cenário, né? Só um sangue, né? Nada demais. Por que eu falava desse jeito? Mudação de cenário, né? Só um sangue, né? Nada demais. Do mal, tá ligado? Ele mata todo mundo. O cara não tem mais o que falar do mal, né? O doutor Robotnik. O Robotnik. Para de dar risadinha, filha da puta! Caralho! Esse moleque... Bom, agora a gente está com o doutor Robotnik. O Robotnik. Vai te fuder, irmão! Aí mudou um pouco o cenário, mas... Nossa, minha casa era cheia de pássaro na época, tá ligado? Os periquitos lá da lavanderia. Se dava pra pegar no som do quarto. Tanque espalhado. Cara, eu não sei por que eu adoro essas músicas, assim. Tanto que meu toque do celular é do amnésia, do tema do Daniel. Nossa senhora, você era todo esquisitinho mesmo, né, Miguel? O problema não era você gostar. Era a forma que você fala, deixa tudo pior. É porque o que acontece? Eu fiquei muito apaixonado por jogo de terror nessa época, tá ligado? E aí o meu tema... Mano, eu acordava pra ir pra escola com essa música aqui, ó. Aí o meu irmão ficou puto um dia comigo de caralho. Vai se fuder, mano. Toda vez que nós acordamos, parece que é o fim do mundo. Troca essa porra. Tenho certeza que bastante gente também gosta. Mota desgraçada. Ele reclamando baixinho. Mota desgraçada, tá passando aqui. Simplesmente uma sequência de mortes, filminhos, assim. Aí, mano, eu tinha muito medo disso aqui, cara. Só que na hora que eu vi essa imagem falando, eu sou o deus, eu fiquei, caralho, velho. Tá ligado? O bagulho mexeu com a minha estrutura, mano. Pesada do mal. Ó, ó o caminhão no fundo. Ah, por que eu tenho que morar em frente ao mal? Cara, todo vídeo... E eu lembro que era todo vídeo meu, eu ficava puto com os carros. Todo, todo santo vídeo meu. Nós nos deparamos com essa cena. Todo mundo sem as cabeças, o corpo do Knuckles ali em cima com as tripas para fora. Tudo corretinho. Com as tripas para fora, né? Ó, eu botei a música do Daniel aqui no fim. E falou, galera. Mano do céu, velho. Olha meu quarto, cara. Mano, sério, escutar essa música e ver meu quarto me leva de volta no tempo, velho. Cara, isso era 2013 já. Caralho, mano. Nossa, eu juro pra vocês, eu dei uma viajada. Essa aqui era a minha cama, era a parte de baixo, meu irmão dormia em cima, né? E eu culei uma pá de jogo pirata, as capas que vinham aqui na cama. Meu brimbal, meu violão. A porta quebrada, né? Que sempre, 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 sempre derrei. Tinha um canal de sketch com uns amigos meus, mano. Nossa, cadê essa merda, velho? Esse aqui faz oito anos só. Eu tava na escola ainda. Aqui gera mais produções em alto valor, né? Acontece na cozinha. Um salve pro meu grande amigo Kevin, tá bom? Que foi até o cara que me ajudou a instalar os mods de subnáutica na live que a gente fez. Moleque é foda. Mano, nossa, essa cozinha. Aqui era a casa do meu pai, tá ligado? Nossa, mano, saudades. Não é mais assim. Mano, olha, na moral, como a adolescente é inconsequente, né, velho? Tipo assim, eu gastei óleo, queimei o óleo do meu pai e sujei a cozinha inteira de óleo, mano. Eu não lembro se a gente limpou. E a gente gastou batata pra isso. Era óleo, era óleo. A gente fez com óleo. Explosões. Olha como eu era. Olha o meu alargadorzinho. Pra quem se pergunta por que eu tenho esse cozinho na orelha, ó. É por causa que eu tinha um alargador desse tamanho aí. Aí o Matheus também era um amigão meu, da época de escola. Mano, cadê o Kevin com a nossa batatinha, velho? Vai lá ver. Nossa, que saudade dessa casa, que saudade dessa época, velho. Puta que pariu. É a época que eu não fazia nada da vida, velho. Ele era um vagabundo e ainda só arranjava motivo pra reclamar. Ó a edição, ó a edição. Ó, 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 takes. Ah, só de cima de mim, caralho. O folgado me gusta. Caralho, olha a minha casa, mano. Caralho, velho. Que nostalgia da porra, velho. Eu mal tenho imagem dessa porra. Não lembrava que eu tinha gravado essa porra, tá ligado? A lavanderia zona, que era um quarto que minha mãe e meu pai fizeram pra minha irmã. Esse quarto virou um na dispensa, depois que minha irmã saiu de casa. Mas o banheiro era aqui. Intrusos, guys, os intrusos. Senhora, a camisa do Capitão América. Nem assistia a porra nenhuma da Marvel, tá? Sabia merda nenhuma de nada da Marvel. O rato na mesa, ó. Ladrões. Aproveitei pra comer um quibinho, né? O som antigo do Facebook, mano. Cheiro de quibinho. Na época a gente morreu de rir com isso. Olha as ideias, cara. Ficaram puto comigo esse dia, ó. Porque eu vou pegar os três que me enfiar na boca. Ó. O Remix, ele também tinha um monte de vídeo antigo. E uma época, eu fui excluir um dos vídeos que eu, tipo, tinha dado errado. E eu acabei excluindo todos os vídeos do canal. Mano, nossa, eu perdi tanta coisa do meu passado, cara. Nossa, eu me arrependo demais, cara. Eu queria rever essas porra. E aí